Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de unboxing patrocinado pela nossa querida Epic Game, maior loja de card games do Brasil, segundo eu mesmo e muitas outras pessoas que amam a Epic Game. Se você ama a Epic Game e também acha que ela é a maior loja de card games do Brasil, já deixa nos comentários aí. Eles me mandaram aí vários produtos, né, de A Guerra dos Irmãos, então a gente vai ter aqui agora no canal nessa semana, nesses próximos dias aí uma série de unboxings, de reviews, de gameplay dos produtos novos de A Guerra dos Irmãos e hoje eu tô trazendo aqui o Bundle, Bundle de The Brothers Wars, que é um produto que eu já falei em outros vídeos, né era um dos meus produtos favoritos de médica até alguns anos atrás e eu parei, né, de adquirir bundles em alguns anos, mas eu tô voltando agora a gostar muito desse produto e eu venho indicando esse produto principalmente para pessoas que estão voltando ou começando a jogar Magic agora. Por quê? Por conta do que vem dentro dele, né? Ele vai vir oito, né, sete boosters, então ao invés de vir os draft boosters, que são aqueles que você serve para jogar o formato draft, aqui eles vão vir os boosters onde vem arte, normalmente vem terreno full art, quando a coleção tem, às vezes vem mais de uma rara, mítica, então você pode acabar abrindo bastante coisa legal para a sua coleção, principalmente se você tá jogando comando. Vem também sempre uma promo e essa vez a promo eu achei bem legal, vou mostrar melhor quando eu abrir. Vem um dadinho que pode ser ou do Mishra ou do Urta nessa coleção, vem a caixinha que é muito bom para guardar deck, se você ainda não tem deck box, por exemplo, e vem as 20 lendes tradicionais e mais 20 foil. Por isso que eu acho que é um produto, hoje um dos produtos mais completinhos para a gente conseguir começar a juntar uma coleção. Se você tá voltando ao Magic depois de muitos anos ou se você vai estar começando a jogar agora. Ah, Thiago, mas eu jogo Magic há vários anos e adoro comprar esse produto. É claro, não tem problema, eu adoro abrir set booster, eu adoro carta promo, eu adoro terreno foil para botar nos meus commanders, então é óbvio que esse pode ser um produto indicado para quem também já joga mais tempo. Então vamos começar abrindo essa belezinha aqui, será que a gente consegue abrir fácil? Nunca é fácil, nunca é fácil, né? A gente abre aqui e a gente vai tirar a caixona, que é o Vumbly. Bem, o bundle vem isso aqui. Olha aqui dentro veio uma coisa bem legal, que é um cartaz, olha que legal. Agora eles deram mole, né? Eles deram muito mole, né? Porque economizar papel, a gente sabe que não é um hábito da Wizards, né? Porra, Wizards, vocês não são muito bons em economizar papel, em economizar nada. Por que vocês não mandaram dois posters, né? Isso aqui é um posterzinho, por que não manda dois, manda um só? Pô, se eu sou louco pelo Urza e pelo Misha, pela coleção, eu quero botar isso aqui num quadrinho, botar na parede... Ah, eu não posso. Eu tenho que escolher um ou outro. Wizards, né? Wizards, né? Vamos lá, a gente tem aqui, ó, a caixa, vamos abrir, que vem com esse papelãozinho de destacáveis aqui, né? Com vários marcadoreszinhos, vários marcadoreszinhos. E aí, a gente vai ter os oito boosters, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito boosters. Nós vamos ter aqui dois papéiszinhos falando sobre o produto, sobre o match como todo. E dois pacotinhos lacrados, mais, mais o dadinho. Agora que eu vi que tem um microfonezinho para o Thiago. Mais um dadinho aqui, beleza. E a caixinha aqui, pra você guardar as suas cartas, guardar deck. Aqui, eu gosto muito, muito dessa caixinha. Aqui, ela fecha e fica assim, beleza? Então é isso, vou deixar o dadinho aqui. Aqui nós vamos ter quatro boosters, mais quatro boosters, totalizando oito boosters. E dois pacotinhos. O que será que vem nesses pacotinhos? A gente sabe que tem uma caixa promo e tem vinte terrenos. Então aqui, a gente tem a nossa cartinha promo, Queen Kabila, foil, old frame, linda. E vamos ter aqui os vinte terreninhos foil também. Aqui vieram tudo misturado, né? Vinte terreninhos foil, lindos. Pra você farmar aí. E aqui, olha só, hein? Vem outra coisa aqui. Ó, ó. Veio uma carta do Transformers. Uma carta mítica. O Blitzwing Cruel Tormentor. Isso aqui eu realmente não sabia que vinha nesse produto. Então você já ganha aí dois, duas cartinhas a mais, né? Uma carta de Transformers e a cartinha foil promocional. E aí, os terrenos normais não foil. Beleza? Vamos agora então, é... Vamos agora então abrir os boosters. Porque da última vez que eu não abri os boosters, eu fui extremamente criticado, tá? Extremamente criticado no chat. Então vamos lá. Eu estou louco, 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 louco. Ó, Power Stone. Pra abrir um Urza. Urza não, minto. Falei besteira. Ô, já vem uma foilzinha a mais aqui. Estou doido, galera, pra abrir um Tefere. Tefere da Magali Vleneve. Lembrando que esse produto só tem em inglês, tá? Então vocês vão ver todas as cartas aqui que estão em inglês. Ah, Thiago. Poxa, não tem português não. Infelizmente, a Wizards tá flertando aí, né? Com parar de dar suporte pra nossa língua. Eu espero que isso não aconteça. Pra ser muito sincero com vocês. Tenho bastante medo disso. Nossa, Unwinding Clock. Isso aqui cai muito bem, muito bem nos deckzinhos de comando que vieram aí, hein? Então acho que já vou até separar isso aqui pra minha coleção. Olha esse. Tyrant of Care Rages. E tem mais uma, hein? É uma foil Arms Race. Legal, legal. Começamos bem, começamos bem. Belo primeiro booster. Unwinding Clock é muito legal. Opa, olha aí, ó. Olha aí, ó. Vocês sabem que sempre que vem, não vem propaganda no final, que vem o quê? Isso mesmo. Deliste. Provavelmente uma carta... Nossa, não veio nem Fuarte, nem foil. Que tristeza. Que isso. Então sempre que vem ali no finalzinho, que não é um token, que não é uma propagandinha, é uma carta da Deliste. E nesses sete boosters costuma vir, né? Tem muitas cartas boas da Deliste e tem muitas cartas que não valem nem o peso do papel. Eu normalmente abro as do segundo tipo. Vamos ver se eu terei sorte aqui de abrir uma carta boa dessa vez. Olha, Argoth, Sanctum of Nature. Aquela carta que mistura com a menina Titânia, né? É isso. Será que a gente abre uma Titânia? Será? A Deliste. A Deliste. A Deliste. A Deliste é um... Brick... 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 Brickstone Ritual. Aí tem uma vermelha pra cada Goblin jogo. Olha, eu não sei se isso joga no Legacy do Goblin. Se jogar isso... Deve ser muito bom. É uma carta de investida. Minha coleção favorita. Meu bloco favorito. Mas eu não sei se essa carta vale dinheiro. Deixa aí nos comentários, tá? Ó, aqui a gente já sabe que não tem Deliste. Vem uma Popraganda, né? Popraganda enganosa. Vamos lá. Olha o pequeno Mishra. Que bonitinho. Mais um terreno aí normal, né? Por enquanto, só o Anielden salvando o Booster, né? O Bundle, né? Mas vamos ver. O último Bundle que eu abri, eu abri, acho que duas ou três Míticas. Isso é uma coisa bem rara, tá? Isso é uma coisa bem difícil. Normalmente você vai abrir uma Mítica no Bundle. E desse por satisfeito. Ó, nesse caso aqui, ó. Fortified Bitch Head, né? Pra quem vai jogar aí com um deck de Soldadinho. E uma... Um comum Foil. Pra quem vai jogar com um deck de Soldadinho aí no T2. Essa carta é boa, hein? Essa carta é boa. Opa! Será que vem mais uma Deliste? Tomara que sejam... Tomara que sejam... Errou! Ué! 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 De cabeça para baixo? Cara, eu tô abrindo muita, muita carta de cabeça para baixo ultimamente. Quem acompanhou os últimos unbox aí sabe do que eu tô falando. Se você sabe do que eu tô falando, deixa nos comentários aí. Eu sei do que você está falando. E eu não sei qual que é da Wizards com esse negócio de botar a carta de cabeça para baixo não, galera. Honestamente. Ornitopter. Claro. Temos que abrir o Ornitopter, é claro. Uh! Phyrexia no Flash War. Tem mais uma, hein? Afoio. Olha Afoio. Olha Afoio como vem. Olha Afoio como vem. Vem linda. Foi o comum. E a The List. Eita! Ah, cara! Fui completamente trollado. Ih! A The List aí, ó. Pode ser a carta que você quiser, pô. Bota aqui, ó. Tutor Demoníaco. Pronto! É a Tutor Demoníaco, pô. Né não? Tô errado? Errado eu sei que eu não tô. É... Ai, cara. Pelo menos, é... Pelo menos é conteúdo, né? É uma The List, ó. Zombi. Meu Deus, cara. Ai, Jesus. Vamos lá. Cara, só um terreno foil até agora. Nessa coleção tem terreno fuarte. Eles poderiam vir pelo menos nos set boosters, né? É... É... Eu tô achando bem... Principalmente porque aqui no bundle não vem, né? O packzinho de 20 terrenos fuarte. Eu acho isso bem ruim, mas... Lá no War Wastes. E... E uma cartinha, né? É... É isso. Pra, por exemplo, como eu vinha dizendo, né? Se tu vai, vai, vai... Quer o bundle pra farmar pra sua coleção... Tu tá... Aqui a gente já tá farmando um monte de coisa, né? Então a gente... Pô, tem essa Anu... Anu Winding Clock. Que é uma carta muito boa se você vai jogar com... Com decks de... Artefatos. Lá no War Wastes é uma... É um... É um terreninho bem legal. É... Se você vai jogar qualquer commander que tenha verde e preto também... Ah, Thiago, mas não é o melhor terreno. Beleza, não é o melhor terreno, mas também já é alguma coisa. Você já tá farmando, já tá juntando cartas. É isso. Pra quem não tem coleção nenhuma, pra quem tá começando a colecional Magic agora... É... É uma forma de você ir construindo essa cartinha aqui. Joga muito, meu amor, na Star Wars Swift Spear. Viu o jogo aí, ó... Em vários formatos ao longo dos últimos anos. Já a Loon Totem também não... Tome. Não aguento mais abrir essa carta. Oh, meu Deus! Mesmeric Orb! É mítica? É mítica, rapaziada. Duas míticas na boca? Pera. É, duas míticas. É que essa Phyrex and Gorgeous ser mítica é meme, né? É meme, né? Agora, Mesmeric Orb, Old Frame. Mítica, linda. Se eu tivesse aberto isso aqui fora, eu ia estar passando mal aqui agora. Mas essa era uma cartinha que eu queria muito abrir. Eu adoro essa carta, cara. Adoro. Isso aqui jogou muito o meu comandeiro do Fenax. Quem sabe não vai voltar pra lá também. Ó, uma mítica e uma rara no mesmo booster. Esse aqui foi o melhor booster até agora, hein? Ó, só faltou uma Foil Rara, hein? Já pensou? Já pensou? Continuamos sem abrir o Tefere, né? Será que eu não vou abrir nenhum Tefere? Cara, na última coleção eu abri... É... Opa! Cartinha assinada, ó. Mó... Mó legal. Na última coleção eu abri... É... É... Carne pra caramba. Aí, ó. Fuarte, pô. Todos tinham que vir fuarte, pelo menos. E o que não viesse fuarte, viesse foio, né? Pô, pelo menos uma fuarte assim a gente conseguiu, né? É... Abri dois carnes. Não minto, abri três carnes na última coleção. Abri a Jane. Abri bastante coisa legal. Agora, nessa aqui, não abri muita coisa ainda, tá? Não abri muito produto ainda. Eu abri só uma collector e agora esse bundle. Ainda tem um set booster pra abrir. Provavelmente vou abrir em live na twitch.tv barra diário planinauta. E depois eu vou trazer pra cá, pra vocês. Ahn... Yes, it's raining. No rainings. E... Sem graça. Sem graçinha. Nossa, sem graça. Olha, tá fraco, hein? Tá fraco, hein? Será que... Ó, melhor coisa que eu abri até agora, Mesmeric Orb e Unweldon Clock. Melhor coisa que eu abri até agora. Será que o último booster vai guardar alguma coisa legal pra gente? Ou será... Ó o Silex, que bonito. Silex. Será que é nesse rapaz? Ó, começamos bem. Um pantaninho foio. Vamos lá. Se a gente abrir aquele Teferi aqui. Até uma Sahiri, talvez, né? Quem sabe? Um Planeswalker. Qualquer, né? Mas o Teferi é meu sonho de consumo pra essa coleção, galera. Pra ir direto pro meu Commander de cartas ilustradas pela Magali Villeneuve. Neve. Ó, 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 ó. Ué. Aí, Sad, Sad Boys. Duas cartas incomuns com Old Frame. Opa, nossa, essa carta é muito triste. Custo 535, vira adicionar uma manda de qualquer cor, onde x é o número de criaturas no seu cemitério. Esse aqui talvez jogue, cara, em algum Commander se considera jogar. Talvez um Commander de Elfos mesmo, um Commander de bichos no cemitério. Vai dar aquela carta, né, animada pra gente abrir num booster. Ó, ok. Essa daqui, foil, é legal. Isso aqui me deu uma dor de cabeça no pré-release. Custa 2, dá mais 2, mais 0. Toda vez que a criatura equipada morrer, você compra um card. Aí pode equipar com 2 ou com preto. Essa carta é muito boa no limitado. Muito boa. Muito boa. E ela é uma boa alternativa também pro querido Pinça Craniana. Não é tão boa quanto, óbvio. Mas se você quiser jogar num... Esse aqui provavelmente deve ser um pouquinho mais barato que a Pinça Craniana, eu acho. Enfim, galera. Esse foi, então, né, o nosso bundle de A Guerra dos Irmãos. Destaque pro One Wind Clock aqui, que desvira todos os artefatos em todas as etapas, né. Nossa Musa, nascida da semente artefatística. Mas Merrick Orb, eu sei que muita gente deve odiar essa carta. Eu amo, sou apaixonado por essa carta. Então, é uma das cartas que eu tinha na minha coleção antigamente. Passei pra frente e agora quero ter de volta, principalmente nesse frame antigo, que eu acho maravilhoso. E, na verdade, abri três terrenos, né. O Argoff, que agora falta a Titânia pra completar. O Fortified Beach Head, né. Que é o terreno azul e branco pra soldados, pra deck de soldado. Eu que tô bem animado de jogar com soldados aí agora no standard, né. E o Lantern War Wastes, que já era preto e branco ou uma incolor. Um terreno bem legal aí, um reprint, né. Bem legal. O que vocês acharam aí desse bundle? Eu achei um pouquinho fraco. Eu achei abaixo da expectativa. Mas talvez eu esteja sendo um pouquinho duro demais com o bundle. Porque eu queria um Tefere, né. Você concorda comigo? Foi abaixo da expectativa? Ou não? Você acha que eu estou sendo duro demais só porque não veio um Tefere? O bundle foi bom sim. Veio duas... Vieram duas míticas num bundle só. Duas raras num booster. É só uma rara foia, Thiago. Você tá reclamando de barriga cheia. Deixa nos comentários aí. E obviamente, se curtiu o vídeo, gosta de ver unboxing, gosta de ver análise aqui, deixa aquele likezão. E se inscreva no canal pra ver se a gente bate aí 16 mil inscritos em breve, beleza? Então é isso. Beijo no coração. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Até a próxima. Falou, valeu!